É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoio meus ombros, não solte, nós vamos lutar Mas em meia batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo Mas ele segurou minha mão o tempo inteiro, o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir E ele...